Newton é dono de restaurante e está preocupado porque não consegue comprar gás de cozinha e o estoque do estabelecimento dele já acabou. Ele que tem oito funcionários está com medo de ter que fechar o negócio. Eu acho que tem que abaixar as portas caso acabar, né? Se caso não achar, aí temos que arcar com prejuízo, né? Este é o estoque do restaurante. Só tem insumos para mais dois dias. E segundo a Associação de Bares e Restaurantes, esta é a situação de vários estabelecimentos em Goiânia. Se a situação não for reestabelecida, eles terão que fechar as portas por falta de alimentos e gás de cozinha. A gente trabalha com ele 20 dias, aí o pessoal vem e repõe. Aí sempre é assim, de 20 em 20 dias vem repondo. E agora já tem 35 dias que eles não vêm, né? Porque repôs, aí começou a greve e nada deles vêm. Alguns colegas aqui vizinhos, no mesmo ramo nosso, não tiveram condição de funcionar seus estabelecimentos por falta do gás de cozinha. A dificuldade de reabastecimento de itens importantes para o cardápio do restaurante levou à variação do menu. Nós tivemos que usar muito a nossa criatividade para suprir algumas faltas. Tivemos que inventar alguns pratos para não ficar muito vazia a nossa mesa. As entregas de delivery, que são fortes de muitos restaurantes, também são prejudicadas pela greve. Por causa da falta de combustível, o jeito é usar a bicicleta. Estou pegando entrega só perto, aqui na região, e meu entregador está indo de bicicleta pela questão que não está tendo como entregar longe. Os comerciantes que já sentem os reflexos da paralisação estão apreensivos. A gente não tem de onde tirar, nem nós, nem nossos funcionários. Sem o gás não tem como, tudo gira em torno dele hoje, né? E o aumento das verduras também, de tudo. Antes você pagava em torno de 4, 5 reais no palito de alface, hoje está pagando 7, 8 reais. A cebola subiu absurdamente essa semana. Então, eu não sei mais o que a gente vai fazer.